Olá torcedor do Tricolor Baiano, este canal é para vocês que são fanáticos pelo nosso querido Esporte Clube Bahia, nele você ficará por dentro de todas as notícias do Tricolor de Aço, fique ligado. Por favor deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente este vídeo para nos ajudar a fazer mais vídeos do nosso querido Bahia. Renato Paiva expressa tristeza pelos gols perdidos pelo Bahia no empate com o Ferroviário na Arena Fontenova. O treinador avaliou a atuação do Tricolor no jogo deste sábado na Arena Fontenova, pela Copa do Nordeste, e elogiou a partida de Everaldo, que marcou o primeiro gol com a camisa do Bahia. O Bahia criou algumas oportunidades importantes ao longo da partida, incluindo duas bolas na trave no primeiro tempo e dois lances cruciais na segunda etapa. No entanto, a equipe não teve sucesso nas finalizações e o resultado foi um empate de 2 a 2 com o Ferroviário na Arena Fontenova. Em entrevista após o jogo, o treinador Renato Paiva lamentou os erros ofensivos da equipe e também a efetividade do adversário nas chances que criou. Gostaria de parabenizar meus jogadores por um jogo com momentos intensos e de acordo com o nosso estilo. Eles criaram uma boa quantidade de oportunidades, mas infelizmente não conseguiram finalizá-las com eficiência. No primeiro gol, nós fomos eficientes com bola parada, mas não conseguimos marcar de forma corrida. Eu estaria mais preocupado se tivéssemos jogado mal e perdido, mas isso não foi o caso. A equipe é jovem e às vezes quer atacar com rapidez demais, mas é preciso ter paciência e critério no jogo. Durante a partida, permitimos que o adversário finalizasse apenas duas ou três vezes, e estamos trabalhando para aumentar a confiança da equipe na hora da finalização, mantendo um volume ofensivo e defensivo equilibrado, declarou o técnico do Bahia. O treinador destacou a atuação de Everaldo e elogiou o gol marcado pelo atacante de pênalti. Dar parabéns a Everaldo, marcar seu primeiro gol com a camisa do Bahia é sempre importante para a confiança do atleta. Ele tem mostrado evolução em cada jogo e espero que continue dessa forma, afirmou Renato Paiva. Durante a coletiva, Renato Paiva destacou a atuação de Everaldo, que marcou o primeiro gol com a camisa do Bahia, de pênalti. O treinador elogiou o desempenho do atacante, e de Goulart, que também se destacou em campo. Paiva destacou a qualidade de Everaldo e afirmou que ele tem o potencial de marcar muitos gols. Ele pediu confiança para o atacante e agradeceu à torcida pelo apoio. O treinador afirmou que vai continuar trabalhando com os jogadores e permitindo que eles desenvolvam suas habilidades. O próximo jogo do Bahia será no meio da semana, dessa vez na competição do Campeonato Baiano. A partida será realizada na Arena Fontenova, com início às 21h30, o horário de Brasília, e o adversário será o Bahia de Feira de Santana. Atualmente, o tricolor é o líder do Campeonato Estadual, com 15 pontos conquistados. Conheça outras opiniões do treinador Renato Paiva. Kaique Kaique não jogava há um ano, fez um percurso extraordinário e foi para o Manchester City. Tem técnica e criação, desequilibra. Já nos deu o gol da vitória no Bavi. A técnica e criatividade dele tem que servir mais à equipe. Quando isso acontecer, Kaique vai ser um super jogador. Por enquanto é um jogador jovem, faz coisas boas e outras que não são tão boas, mas não vou crucificar um jogador. Hoje jogou bem. Mas queria o Daniel para ligar mais o jogo, para jogar entre linhas, mais por dentro, liberar o corredor para o nosso lateral. Gols sofridos Equipes que propõem mais ficam mais expostas. De bola corrida temos um gol sofrido, aqui em casa. Depois temos gols de pênalti, descanteio. Em dinâmicas ofensivas do adversário não temos gols sofridos, um aqui em casa e duas de contra-ataque. Impossível criar finalizações sem que a gente se exponha contra equipes que não querem atacar tanto. É uma forma de jogo lícita, mas não posso deixar de propor o jogo. Ou o jogo vai ficar enfadonho. A torcida sai triste porque a equipe não ganhou, mas sabe que criou. Finalizações gritantes, bolas na trave. Trabalho que está a ser feito. Estamos sofrendo muitos gols, mas uma equipe jovem, de preponderância no jogo ofensivo, normal que aconteça. Defensivamente está sólida, mas sofre com a eficácia do adversário. Finalizações Para mim é claro e esse é o jogo que mais finalizações tivemos. Hoje teve o nosso volume ofensivo com finalização, goleiro fez grande exibição. E temos que trabalhar essa questão, mas também não vamos só trabalhar finalização. As bolas vão começar a entrar. Estaria muito mais preocupado se a equipe não empolgasse a torcida, se não jogasse bem. Normal descontentamento com algum jogador, com alguma decisão do treinador. Temporada está no início, este é o oitavo jogo, quase de três em três dias, com jogadores a chegar, com o Rosa começando a entrar no jogo, com o Xavi chegando depois. Se fosse por muito dinheiro, Grupo City. Paris Saint-Germain ainda não ganhou o Champions League. Kauli chegou agora e tem que perceber como a equipe joga. Grupo jovem Dois fatores importantes Equipe jovem, e muitos com poucos jogos no último ano. Kaique, Diego Rosa, os próprios zagueiros, que não são tão jovens, mas não terminaram titulares o ano. Borel Reservas todos entraram bem nos jogos, ajudaram bastante. Precisamos reabilitar esses jogadores, que têm qualidade e são de seleção. Temos que lembrá-los o que foram e o que podem ser. Agora é o estímulo da competição, treinar e jogar. Temos que dar jogo a eles e pedir paciência em relação a eles. Paciência, carinho e trabalho. E o trabalho psicológico é dar confiança e mostrar o que eles fizeram. Se não estão conseguindo ser, o que é normal, vamos mostrar. Estamos buscando trazer equilíbrio, mas o fator que mais nos preocupa é que eles vinham sem continuidade de jogo e isso diminui a confiança. Kaique tem feito muito pelo tempo que tinha sem jogar. Vamos trabalhar em função de cada um. Obrigado por assistir este vídeo. Por favor deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente este vídeo para nos ajudar a fazer mais vídeos do nosso querido Bahia. Tchau. 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 Tchau.